Se você não tem os contatos desses fornecedores de capinha de celular, pode ter certeza que você está perdendo muito dinheiro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Revenda Lucrativa. Para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória, trabalho com vendas de mercadorias há mais de 5 anos e nesse canal aqui eu dou as melhores dicas para você aumentar suas vendas, atrair mais clientes e também passo os melhores contatos de fornecedores para vocês lucrarem muito. E nesse vídeo aqui eu venho fazer a parte 2 de fornecedores de capinha de celular. Já fiz um vídeo aqui no canal e vou estar deixando a parte 1 aqui nos cards acima para vocês estarem vendo. E vou passar aqui mais 4 fornecedores de capinha de celular para quem quer comprar para vender, vou passar contatos no atacado, no varejo, vai ter bastante variedade. Então eu já peço que você fique comigo até o final desse vídeo porque eu tenho uma última dica que vai fazer total diferença para você aumentar muito mais o seu lucro. E se você chegou agora e ainda não está inscrito, peço por favor que você se inscreva aqui no canal para me ajudar. Não custa nada você apertar nesse botão vermelho aqui e se inscrever, ative o sininho também para não perder nenhuma novidade no vídeo que eu vou estar postando semanalmente para vocês. Então bora lá para a tela do computador que eu vou estar mostrando lá no Instagram os fornecedores para vocês. Bom pessoal, como eu disse para vocês, eu vou estar passando aqui os contatos de fornecedores de capinha de celular. Esses contatos aqui, eles são do Instagram, vou estar mostrando aqui na tela para vocês. Vou mostrar também como faz para entrar em contato pelo direct, pelo link que direciona para o WhatsApp, que muitas pessoas têm dúvidas e não sabem como entrar em contato. Então vocês podem ficar tranquilos que esses contatos aqui são de confiança, tá? Todos os contatos que eu passo aqui no meu canal são de confiança, podem ficar tranquilos. Então vamos lá pessoal, o primeiro fornecedor de capinhas que eu tenho para indicar para vocês é o capinhas da Lari. Pessoal, a capinhas da Lari é uma fornecedora excelente. A Lari ela faz por fabricação própria, eles são do Rio de Janeiro e eles vendem tanto no varejo quanto no atacado. Aqui eles enviam para todo o Brasil, você pode entrar em contato com eles através do direct, enviando uma mensagem ou clicando nesse link aqui que redireciona para o número do WhatsApp para você fazer o seu pedido tudo certinho. E é um fornecedor confiável, tá? Podem ficar tranquilos. Aqui tem as clientes mostrando o produto, tudo certinho para vocês verem que é de confiança, o que receberam, os produtos. Ela faz do jeito que você quiser, personalizado com o seu nome, com a foto que você quer, de qualquer modelo de celular. Então seu cliente não vai ficar na mão com esse fornecedor aqui, porque realmente é confiável. Olha lá, o pessoal bem feliz, cada capinha linda, o pessoal personaliza com foto, com foto de artista. Realmente é um trabalho maravilhoso e muito bem feito da Lari. E aqui vocês conseguem ver também os depoimentos das pessoas agradecendo, falando que gostou das capinhas, que são de qualidade. Amei demais, olha lá, irei recomendar e farei mais pedidos. O pessoal realmente gosta bastante, para vocês verem que eu passo fornecedor de confiança. E tem as capinhas, uma mais linda que a outra. Olha essa aqui, que a moça mandou personalizar com as fotos dela. Ficou maravilhoso. E vocês conseguem ver aqui, ó, que eles fazem de time, faz do jeito que o seu cliente pedir. Então é uma fornecedora realmente confiável, ó, com a letra do nome, com o nome da pessoa. Faz de todos os modelos, ó, a produção, elas em produção aqui com as capinhas. E sai um preço super legal na tua casa, você consegue entrar em contato, tá? Fica legal para você pôr na sua loja. Ou para, se você já tem uma loja que vende capinha, ou você vender por conta própria. Você pode criar uma loja no Instagram e começar a revender também essas capinhas aqui. E dependendo da quantidade que você comprar, sai um pouco mais em conta, né? Porque no atacado sai mais em conta realmente. Uma mais linda que a outra. Olha essa aqui das Super Poderosas. Maravilhosa, pessoal. Então, a Lari, a Capinhas da Lari, é uma fornecedora que eu super indico para vocês. Segunda fornecedora que eu tenho para indicar para vocês é a Just Case. Não sei se é assim que pronuncia, mas, enfim. Esse fornecedor aqui, pessoal, eles enviam para todo o Brasil também. Você consegue encontrar também acessórios de smartwatch, que é esses relógios assim, sabe? E consegue encontrar as capinhas que eu estou indicando aqui para vocês. Eles enviam para todo o Brasil e eles têm frete grátis para Campinas e região, que é de onde eles são, né? E aqui você consegue comprar pelo site deles, tá? Você clica aqui, ó, e consegue já fazer o seu pedido. Você tem um login, ó. Aqui tem os preços, dependendo da quantidade que você comprar. Sai um pouco mais barato, ó. Você consegue receber o catálogo, porque eles são atacadistas também. Que fez o barulhinho da atendente deles automática. Mas, realmente, é muito organizado o site aqui. Bem fácil, ó. Vendas na tacada, como comprar. Aqui você consegue ver tudo. As pulseiras também de smartwatch, se você quiser comprar. De Apple Watch. E tem as capinhas de todas as linhas aqui, ó. Samsung, iPhone. Tem de todos, pessoal. Então, realmente, é just case e vale a pena. Eu vou estar mostrando aqui para vocês as capinhas que tem. Lindas capinhas. Ó, capinhas para iPhone. De todas as cores, todos os modelos. Olha que linda essa daqui. Para guardar cartão, guardar algum documento. Se você não quer sair com bolsa. Quebra muito um galho aqui. Então, para vocês verem que, realmente, é um fornecedor confiável, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Aqui, ó. Capinha para Xiaomi também eles têm. Linha completa para Xiaomi, para iPhone, Samsung. Para tudo que vocês precisarem, pessoal. Realmente, um fornecedor aqui completo. Ó, capinhas para celular e Samsung. Vale muito a pena, pessoal. Lá é muito facilitado o atendimento. Porque você faz o seu pedido lá no site. Você entra lá para comprar em atacado. E consegue fazer o seu pedido. Vai receber na tua casa. Vai conseguir entregar para o teu cliente. E vocês conseguem ver que, realmente, eles são confiáveis. Os envios aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó lá. Eles fazem o envio para o pessoal. Muito bom. Eles são de Campinas, tá, pessoal? Ó lá. Entrega para todo o Brasil. Para vocês verem que, realmente, vale a pena. Ó lá. No atacado, o pessoal falando que chegou certinho. Ó lá. Chegou as capinhas. O pessoal compra no atacado para revender, né? Que você é mais em conta, tá vendo? Tem todos os feedbacks para vocês verem que é confiável. Então, a Just Cakes é uma fornecedora, um fornecedor que eu indico para vocês. Agora, o terceiro fornecedor que eu tenho para passar para vocês é o Capinhas no atacado. Pessoal, Capinhas no atacado também é um excelente fornecedor. Aqui é só no atacado, para lojistas mesmo. O pedido mínimo é R$200. E eles entregam para todo o Brasil. Aqui é da mesma forma. Você consegue fazer o seu pedido através do site deles. Você faz o seu cadastro aqui com o seu e-mail e tal. E aqui você consegue entrar para comprar no atacado certinho. Eles têm todos os acessórios, tá? Não tem só capinha. Tem película, cabo de celular, carregador, fone, acessórios. Realmente é um fornecedor completo. Eu estou passando aqui para vocês. Realmente para ajudar, pessoal. Que vale a pena mesmo. Você consegue clicar no que você quer. Por exemplo, capinha. Aí, aqui você consegue ver todos os modelos de capinhas. Olha o preço, pessoal. Muito barato uma capinha dessa. Por aí você paga R$30. Como você vai revender por R$60? Você não vai ter lucro algum. Ninguém vai querer comprar. Então, você pagando assim mais barato. Você consegue... Você paga R$10. Você consegue revender por R$30. E consegue ter um lucro. Consegue passar a mercadoria para frente. Não ficar com a mercadoria parada. E tem de todos os modelos de celular. Olha que linda. Uma mais linda que a outra, pessoal. Vou mostrar também lá no Instagram. Lá no site vocês conseguem fazer o pedido certinho, tá? Qualquer dúvida também no final do vídeo. Eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição. Se vocês não souberem como comprar. Olha essa daqui. Que diferencial para você guardar o seu cartão. Quando você sair. Os clientes meus pedem muito essa. Está muito na moda. Porque facilita muito a vida. Você não precisa ficar saindo com bolsa toda hora. E realmente vale super a pena, pessoal. Todos os modelos para vocês conseguirem comprar e revender. E eu vou estar mostrando também os depoimentos aqui. Para vocês verem que é confiável, tá? Ó, aqui está os depoimentos. Pessoal, fazendo as perguntas, né? Fazendo as perguntas para eles. De onde eles são. Se eles entregam tudo certinho. Você pode mandar. Tirar as suas dúvidas, ó. Ó, aqui, ó. Não, não é dúvida. Fiz uma compra, chegou tudo ótimo. Sou de senador José Porfino. É, acho que é no PA, né? Paraná, acho que deve ser. E aqui está escrito também, ó. Que bom, deu certo. Eles responderam tudo certinho. Para vocês verem que o pessoal realmente é confiável, entendeu? Podem ficar tranquilos. Aqui eles ensinam como você comprar. Com a economia que você vai ter. Mostra as capinhas. Como que ele... Ou eles fazendo, né? As capinhas tudo certinho. Enviando, ó. Enfim, pessoal. Capinhas no Atacato é um fornecedor que eu super indico para vocês. Agora, o quarto fornecedor e o último que eu tenho para indicar para vocês é o Boutique das Capinhas. Pessoal, Boutique das Capinhas também. Excelente fornecedor. É uma loja online. Eles fazem entrega aqui. Eles... Acho que eles são de São Paulo. Enviam também pelos correios, pelo Mercado Livre. Eles aceitam o cartão. Você consegue fazer o seu pedido aqui no link. Que, com certeza, direciona para o WhatsApp. É o WhatsApp. E aqui você consegue ver os clientes dando as avaliações. Que é muito importante você olhar que clientes compraram. Para você ter um pouco mais de confiança para fazer o seu pedido. Ó lá, o pessoal agradecendo, dizendo que chegou as capinhas. Amém demais. Sucesso para vocês. Ó lá, capinha, pulseira para a Smartwatch, Apple Watch. Tem tudo o que vocês precisarem. Pessoal agradecendo. Amada, que capinha linda. Vou querer todas, ó. Isso que faz a gente ter confiança de comprar e revender para os nossos clientes. Né, pessoal? Então, realmente vale a pena, tá? Eles entregam tudo certinho. Aqui vocês conseguem ver. Olha que coisa linda. As capinhas. Duas por R$50,00. Ó lá, sai muito em conta. Dá para você revender por um preço super legal. É, no Atacado também. Se entrar em contato, eu acredito que eles vendam também. E aqui vocês conseguem ver. Vendem pulseira para Apple Watch também, né? Igual eu falei para vocês. Tudo certinho. Olha que linda. Capinha roxa. Maravilhosa. Vendem também película, né? Para você pôr na câmera, assim, do celular. No iPhone. Maravilhosa. As capinhas. Essa daqui é excelente, pessoal. Protege a câmera no celular. Adoro essa capinha. Eu tenho no meu. E vendo bastante também. Então, pessoal. A boutique das capinhas é o fornecedor que eu indico para vocês. Bom, pessoal. Esses fornecedores que eu passei aqui para vocês realmente são excelentes. São de confiança. E eu tenho certeza que vão ajudar muito. Mas para você que é revendedor, não é o suficiente você ter somente esses fornecedores. Sabe por que eu falo isso? Porque eu trabalho com vendas, tenho experiência há mais de 5 anos. E eu sei muito bem que pode acontecer de um fornecedor não ter aquela capinha que você quer. Dela estar em falta. Ou de aumentar o preço do fornecedor. E acontecer de você não ter outro contato. Então, os 4 contatos são muito pouco. Para você que é revendedor, você precisa ter uma lista completa. Para quando você precisar, você não ficar na mão. Se acabou a mercadoria com algum desses que eu te indiquei. Você consegue encontrar com os outros da lista de fornecedores. Então, pessoal. Vocês precisam realmente ter acesso na lista completa. Você já imaginaram ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores com os melhores preços no mercado. Fazendo assim você aumentar muito mais o seu lucro. Isso é possível, pessoal. Através da lista de fornecedores. Que é a melhor do Brasil. E fazendo muitos vendedores lucrar em todo o Brasil. Nessa lista você vai ter contatos de fornecedores de confiança. Com os melhores preços. Que vão te entregar mercadoria no prazo. Mercadoria de qualidade. E vão ter tudo o que você precisa. São de diversos segmentos os fornecedores. Tem de capinha de celular. De acessório de celular. De roupa. Calçado. Eletrônico. Bijuteria. Semijóia. Tem de tudo o que vocês imaginarem, pessoal. Uma lista completa para você ter contatos. E não ficar na mão você conseguir entregar mercadoria para o seu cliente de qualidade. E você também pagar barato. E conseguir vender por um bom preço. Então, pessoal. A lista realmente vai ajudar vocês. Além de vocês receberem três bônus exclusivos. Ensinando você a precificar a sua mercadoria. Fazer sua planilha de vendas. A divulgar a sua loja no Instagram. No Facebook. Ensinando você a criar. Porque é muito importante para você atrair mais clientes. Então, pessoal. Se vocês quiserem estar conhecendo essa lista de fornecedores. Eu vou estar deixando o site oficial dela aqui na descrição do vídeo. Para estar ajudando vocês. Dê uma olhadinha. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E não vão se arrepender de ter acesso a esses contatos. Que vai ajudar muito vocês a aumentarem o seu lucro. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Com as pessoas que você conhece no WhatsApp. Para que ele chegue mais pessoas. E deixe mais pessoas. E deixe seu comentário aqui. Deixando uma sugestão de vídeo para eu gravar. Dizendo se você gostou desse vídeo. Se eu ajudei realmente. Que eu vou estar respondendo seu comentário. E deixando um like nele. Qualquer dúvida também. Em relação a lista de fornecedores. Pode me chamar no meu WhatsApp. Pessoal que está aqui na descrição do vídeo. Que eu esclareço lá para vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.